Eu sou de direita. Não sou de direita extrema, mas, pelo que eu vejo, eu sou puxado pro lado da direita. Mas o meu partido é o coração do partido. O partido é o Brasil. E mesmo sendo de direita, quero falar uma coisa pra vocês. Mas a direita não vai vencer a esquerda. Não vai. Porque a direita, infelizmente, os líderes que podem liderar um alvo de bom, são covardes. E quem vai vencer a esquerda, ou derrubar a esquerda, vai ser a própria esquerda. Você acha que o Lula tá compadecido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu acho que não. Agora pode liberar a verba à vontade. Ele deve estar todo feliz. Todo feliz. Olha os superfaturamentos. E pra que essa ganância toda? Dinheiro, 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 dinheiro. É igual o Modri falando medalha, medalha, medalha. Isso aqui é uma pérola do Lula, na época do coronavírus. E vocês sabem, eu só vou mostrar novamente. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é pouco, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse modo chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitido que os cegos ingérem, que os cegos começam a enxergar, que a pena do Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado é que pode resolver isso. Vocês acham que o Lula está super preocupado que o Rio Grande do Sul virou um Rio Grande no Sul? Vocês acham que o Lula está preocupado com as pessoas que morreram ou que perderam tudo? Se não o coronavírus, ele foi o grande apoiador do fique em casa e fecha tudo, a economia nós vemos depois. Queremos destruir a economia, na época era o Bolsonaro que presidia. Então, nada é pelo povo, é tudo pelo poder. Ele liberou a grana, ele falou no repórter, não, estou liberando hoje, já estou falando aqui publicamente, estou liberando e tal, 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 porque são dinheiro emergenciais que é difícil de rastrear. O Lula adora uma desgraça. E no coronavírus, ele deve ter ficado pensando, ai, por que não fui eu que estava no governo? Agora, aconteceu no Rio Grande do Sul uma tragédia em um estado. Ele foi lá e falou, eu estou sendo internacionado para o Grêmio. Enquanto a esbanja estava no ritual satânico da Madonna, no Rio de Janeiro. Um ritual satânico patrocinado pela prefeitura que o prefeito Eduardo faz. botaram ele de novo. Depois de um montão de coisas, escândalos, botaram ele de novo. Só a Madonna levou uns 20 milhões. Imagina para fazer aquela estrutura. Enquanto a infração está absurda e o alimento está um absurdo. Vai ter reeleição, vai ter eleição agora, esse ano. vai votar em quem? Para o prefeito. Aí tu vai ter que cantar aquela musiquinha. Meu bem, o que tem para a janta? Sobra do almoço. Bem feito. Quem mandou votar no almoço? Enquanto tem uma pessoa ela é do Nordeste, mas não estou falando ser do Nordeste, porque não sei, podia ser carioca, paulista e tal, tal, tal. Eu estou falando um fato. Ela é uma nordestina, que é uma vlogueira, que estava caçoando no Rio Grande do Sul. do povo que está perdendo tudo no Rio Grande do Sul. Aí depois ela vem pedir desculpa. Olha, eu perdi minha conta do Instagram, do TikTok, a minha conta do Kuai. Então eu venho pedir desculpa a vocês. Eu fui infeliz no que eu falei. Se ela não tivesse perdido a conta do TikTok, Kuai, Instagram, será que ela pediria desculpa? Isso é uma vergonha. Então eu estou falando para vocês. A esquerda, a direita, é uma direita covarde. Porque a maioria, o povo, está do lado do Bolsonaro assim como esteve do lado do Lula quando ele foi preso. Então ele foi lá para o sindicato, fez churrasco, fez o que quis e foi para um hotel em Curitiba da Polícia Federal e parece que fez grandes amizades por lá. É o que está parecendo. E ficou lá. na hora que quis naquele hotel. Prisão, não. Foi um hotel para ele onde ele fez grandes amizades. O Lula quer mais é que se dane. O Lula quer mais é que o povo se... É isso que ele quer. É isso que ele quer. O Lula quer o poder. Só isso. Ele tem uma vida de quem vai morrer e não vai. Não vai. Eu não vi em minhas previsões que o Lula vai morrer. Falei em minhas previsões sobre o Alexandre de Moraes. Tem tudo acontecendo ou acontecido. Mas vai chegar o que eu falei num vídeo que está com 131 mil visualizações que eu fiz há uns dois meses atrás. Antes de ela, o Mosca entrar nessa história. Então, direita, toma vergonha na cara, toma coragem. Não corre para a Disney ou Paulo Figueiredo. Não corre para os Estados Unidos Constantino Alain dos Santos. Bolsonaro voltou da Disney. Ah, não, está tranquilo, posso voltar. O povo está do lado dele. Mas ele está do lado do povo. O povo idólatra fica mito, mito, mito. Mas ficaram na frente dos quartéis passando fome e necessidade à toa. E depois Bolsonaro se calou. E depois teve a armadilha do 8 de setembro onde tem pessoas presas até hoje e pessoas que pegavam 17 anos. Enquanto um corrupto rouba milhões que são nossos. Sai rapidinho. É isso aí. Quem gosta dos meus vídeos se inscreve no canal compartilhe e deixe seu like. Quem não gosta Exatov e fim de papo.